E aqui no gramado do campo Pereirão, a gente vê aqui mais para a esquerda da imagem, Sérgio, o time Grupo Veteranos Unidos pelo Esporte. Esse time aqui de veteranos, ele tem, pelas informações que chegaram a nós, tem 15 anos de organização. Então é um time que vem aí realmente unido com toda uma organização e que vem participando de vários momentos esportivos em Uruará. Pô, gentileza, Micharia, faz favor aqui. Pode ser. Vamos conversar aqui com um dos jogadores que tem participação há muito tempo aqui no grupo Veteranos Unidos pelo Esporte. Seja bem-vindo. Aqui é a Aldinei Micharia, o Grupo Veteranos Unidos pelo Esporte chegou em formação a mim que tem 15 anos de organização, Jeff? Boa tarde a todos. O Grupo Veteranos Unidos pelo Esporte tem 15 anos de fundação. Ele é no último fevereiro, completou 15 anos. Aí estamos aí para prestigiar aqui esse evento. E dá alegria para a torcida aí, né? Pois é. Dentro desse ano de 2021, o Unidos pelo Esporte já chegou a sair de Uruará? Já foi a outros endereços para a prática do futebol? Sim. Esse ano a gente já foi em Altamira. Fizemos o jogo lá com o time do Rezinha, de Altamira. Correta. E foi muito legal. Fomos aí com o quilômetro 140, 150. E sempre a gente está saindo por aí para se divertir e fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol. Beleza. Lembra quantas pessoas compõem o grupo hoje, Unidos pelo Esporte? O Grupo Veteranos Unidos pelo Esporte, ele é composto por 40 atletas e mais 4 pessoas independentes. Independente do grupo, só que não são atletas mais, né? Mas que acompanham no dia a dia, sempre está com a gente. Beleza. Uma boa participação para todos vocês neste dia 28, aqui dentro dessa edição número 5 desse torneio especial. Valeu? Opa! Mais nada, também vai ser boa sorte e tudo de bom, viu? Obrigado. Vamos deixar o Aldinei terminar de se preparar. Sérgio, para a tua esquerda, lá no centro do gramado, já está ali o objeto de desejo, que é a bola. Ali estão também as flâmulas dos assistentes que vão fazer acontecer, juntamente com o árbitro da partida, aqui o primeiro jogo. Lembrando que cada partida, ela está com 20 minutos para cada tempo. E se dentro desses 40 minutos houver empate, bem para a sua direita, Sérgio, lá no fundo da imagem, tem a trave especial para cobrança de pênaltis, onde nós temos uma outra câmera aqui da RBA TV Vale do Uruará, para acompanhar as emoções de tudo que acontece. Porque aqui é um formato de torneio, de um dia e meio, começando na tarde, sábado, dia 27 de novembro, e durante todo o dia do domingo, dia 28, aqui no Campo Pereirão, que fica na saída oeste de Uruará, com um quilômetro de distância do perímetro urbano. E olha só, que gramado bonito é esse aqui, viu? Delicice com as imagens por aí. Continue conosco, porque estamos aqui registrando esse momento importante, já no período final do ano de 2021. Já estamos na parte da tarde do domingo, dia 28 de novembro de 2021, aqui no gramado do Pereirão. Vai começar o segundo tempo de Unidos pelo Esporte, o time aqui com o Fardamento, em detalhes, em azul. E o outro time, Leu Alvorada, do quilômetro 140, time fortíssimo. Vamos aqui para os últimos 20 minutos dessa partida. O placar, por enquanto, é de 0 a 0. O time do Unidos pelo Esporte está em reinscrição, porque havia perdido o jogo no dia de sábado. O Genevane Pereira Constantino está no apito. E vamos acompanhar as emoções desse segundo tempo aqui, desse placar, que está em 0 a 0. Aí o Sérgio Andrade passa a informação para nós, de que, na verdade, durante o primeiro tempo dessa partida, aconteceu da rede balançar, mas a situação estava irregular, Sérgio? Exatamente, Marinaldo. No primeiro tempo, o time do Alvorada teve um gol, fez um gol, mas estava irregular, o jogador estava impedido. O time de Uruara também fez um gol, mas também estava impedido. Estamos chegando ao primeiro minuto de bola rolando na etapa número 2, placar de 0 a 0. Esse time de fardamento escuro, que é o time do Alvorada, do quilômetro 140, do distrito de Alvorada. Tem, por exemplo, ali no setor defensivo, o jogador Denildo. Ele que está com a camisa número 16, craque de bola, viu? Craque de bola. Inclusive, o Denildo, ele é irmão. O Denildo é irmão do professor Antônio Filho, que esteve no programa Resenha Esportiva, com a apresentação do Célio Bilho e do Marinaldo Santana Ferreira. Olha aí o Alvorada chegando pela esquerda de ataque. Alvorada que faz ataque para a direção norte. Esse é o Canguello, pai do Ninica. Pai e filho são jogadores bons de bola que estão no mesmo torneio. Número 19 fez a finalização. Célio. Célio Bilho, aqui da RBA TV Valduruara, fazendo fotografias. A cinegrafia está com o Sérgio Andrade. O Denildo, número 16 do time de Fardamento Escuro, é irmão do professor Antônio Filho, que esteve conosco em uma das edições do programa Resenha Esportiva. É isso aí, Marinaldo. É mais uma grande partida aí que estamos acompanhando nesse evento aqui no Peirelão Show. E vamos aí acompanhando cada vez mais. Eu estou aqui registrando as fotografias, fazendo aqui, tentando tirar os melhores lances. E aí o Paulo Sérgio Andrade vai tentando fazer as melhores imagens também em movimento para apresentar para os nossos telespectadores e internautas. Não esqueça que quando você for incluir a mim nas suas fotografias, você faça um sinal sonoro, por gentileza, como se fosse um pajé, para que eu possa encolher bem a barriga. E seja rápido no clique. Segundo tempo de jogo, o time de Unidos pelo Esporte, que está na reinscrição, vai atacando para o lado sul, placar de 0 a 0. Olha o velhote bom de bola. Voltando ali. Mas quando a bola é rápida e demais assim, ela perde o rumo. Olha só esse garoto aí, número 21 aqui na lateral. Não, na ponta esquerda do time aqui do Alvorada. Para estar com essa expressão bem juvenil aí no meio dos adultos, o garoto deve ser bom de bola, né? Então é isso. O que é isso, gente? Só vale a bola que não pisca. Sérgio Andrade, captando as imagens, vamos torcer que esteja tudo bem por ali, porque o pé do adversário, no mínimo, passou perto ali da face do jogador do Unidos pelo Esporte. Está tudo bem? Levantou? Lucro total, Sérgio Berro. É verdade. Aí foi um acidente de percurso, como diz no futebol. Mas trombada, normal. Aí senti um pouquinho, o calor está demais, esse horário é um horário muito quente. Então a pessoa se sente bastante aí no gramado. Pois é, e agora foi a vez do jogador do Unidos pelo Esporte, ali do Fardamento, lembrando o Papão da Cruzú, levantar o pé bem alto por ali, né? O jogador de número 14. Mas ficou tudo bem. A falta está marcada desse lance que eu estou falando que ocorreu. E quem fez a movimentação de bola é o time do Alvorada. Ganguela número 11. E, não está valendo porque tinha dois na banheira. Bem que a banheira num sol quente desse aí, nada mal, né? Se a água estiver fresquinha, fresquinha. Nós estamos aí com quatro minutos e meio da bola rolando. Estamos dentro da tarde do domingo, dia 28 de novembro de 2021. Na quinta edição do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo. Já, já, nós voltaremos com mais informações do que estiver transcorrendo dentro desse segundo tempo, aqui no gramado do Pereirão. Vamos chegando para 14 minutos nessa etapa conclusiva. O jogo vai até o minuto número 20. O time do Alvorada, o time que tem aí o fardamento escuro e laranja, abriu o placar agora há pouco. Depois que uma bola insistente do Alvorada queria passar pela ponta direita, três jogadores foram para aquela posição ali da lateral esquerda, mas não conseguiram evitar que o cruzamento fosse feito. Olha só, mais uma bola que vai sobrando para o time do Alvorada, que vence pelo placar de 1 a 0. O jogo falta aí mais de cinco minutos e um pouquinho para o final desse jogo aqui. O pessoal do Distrito de Alvorada está chegando aqui e colocando força mesmo dentro das quatro linhas e mostrando o poderio que se tem ali no Distrito de Alvorada. Por aí nós temos o placar de 1 a 0, jogador do Alvorada sentindo por ali, sério, segundo tempo quase terminando. É isso aí, com certeza. Marinaldo, você estava gravando no celular agora há pouco, quem estava falando sobre a história do Campeonato de 2018. Pois é, na realidade o Independente era junto com, era União Alvorada, que eram os dois times, é o Independente junto com o Alvorada, entendeu? Disputando com o Águia Vermelha. Aí tanto é que o União, União... Mais uma bola boa para o time do Alvorada, esbanjou no lance, perdeu o gol. Esse aí não se pode, até porque aquele lado superior do goleiro lá do lado esquerdo tem três centímetros a mais, o cara errou, simplesmente foi a trave. Pois é, então o União Alvorada venceu aquele campeonato, né? E o Águia Vermelha ficou em segundo lugar. É verdade. Bem lembrado aí pelo Célio Birro. Nós estamos com essas lembreças aqui no domingo, dia 28 de novembro de 2021, aqui no Tapetão do Pereirão. São 15 minutos e 50 segundos de jogo. O jogo vai até o minuto número 20. E o time de fardamento escuro vai ganhando pelo placar de 1 a 0. Olha só que tranquilidade da equipe do Alvorada fazendo o triangulamento por aqui. Triangulamento. Esse aí é o Canguelo. Velhote Canguelo, bom de bola. Douglas botando para o Wilson na ponta direita. Vai completar a minha lua. 13 contra 13. 13 segundos depois, a jogada terminou. Bom, o Bandeirinha está sinalizando ali, o jogador ficou sentado ali no outro e a bola está com o setor defensivo. Sérgio Andrade, jogo corrido por aqui. Placar de 1 a 0. Será que o time de azul e branco teria possibilidade visual na sua perspectiva de chegar ao placar de empate? Olha, Marinhard, até então, quando estava 0 a 0, tudo indicava que esse jogo iria terminar no mesmo placar. Mas aí o time Alvorada foi lá e aplicou um gol. Agora ele está na frente no placar, mas o time de azul aí, ele não está desistindo. Ele está buscando o placar também. 17 minutos de jogo aí, faltando agora 2 minutos e um pouquinho para o final da partida. Por ali vai ter escanteio pela direita, no lado sul aqui, favorável ao time de Unidos pelo Esporte. Está aí em situação de reinscrição, quando tem Douglas para fazer o levantamento de bola. O Douglas tentou fazer um gol olímpico ali, mas aí a bola já saiu de fora para fora. E por aqui o som ao vivo vai acontecendo com o DJ. O árbitro da partida é o senhor Genivanho, é o proprietário aqui do estabelecimento. Ele vai, dois jogadores vão ficando lá no chão, imagens captadas pelo Sérgio Andrade. O jogo aí indo para os dois últimos minutos, placar de 1 a 0 para o time do Distrito de Alvorada. Esse é o Alvorada. Olha o Canguello aí, consciente, chamando já um jogador para ir para o lugar dele. O jogo está faltando um minuto e meio para terminar. O Canguello tem tanta moral dentro do time e dentro do futebol do Distrito de Alvorada, que o jogador não queria nem chegar a entrar por ali. A batida foi, a bola passou ali pelo goleiro, quase ampliando. Já tem aí o jogador número 12 também da equipe do Alvorada pedindo água. Um minuto e meio para o final da partida. E como é torneio, o jogador pode sair, pode voltar. E está um troca-troca. Está aparecendo a trocação da luta livre, né? Estamos indo aí para já já, fica faltando apenas um minuto para o encerramento da partida. Você está conosco aqui, através da estrutura da RBA TV Vale do Uruará, aqui no Pereirão. Olha a tranquilidade. Sérgio, esse povo do Distrito de Alvorada não quer saber de brincadeira. O placar de 1 a 0 e a zaga está jogando a bola para longe com a seriedade que se deve ter nesses momentos, Sérgio. Com certeza, né, Marinaldo? Se eles estão à frente do placar, eles não podem vacilar e entregar, dar confiança para o time adversário, né? Eles têm que jogar como se fosse o último minuto do jogo, né? Aí está o final de jogo. O placar positivo para o time do Alvorada. O fardamento escuro ganhou pelo placar unitário. O time aí de azul e branco é o time de unidos pelo esporte. Já perdeu no sábado, dia 27, e de novo agora no domingo, dia 28. Talvez agora só vão assistir mesmo o restante do torneio aqui na quinta edição do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo, aqui na estrutura do Pereirão. Continue conosco aqui, a RBA TV Vale do Uruará, e você sempre a nossa maior energia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto